Todo mundo que entra no mercado de criptomoedas entra pra ganhar dinheiro. Só que não é um mercado crescendo a todo momento que vai te fazer rico, é outra coisa. É sobre isso que eu vou falar com você hoje nesse vídeo. Antes, eu só te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino pra continuar recebendo sempre os nossos vídeos em primeira mão e ajudar também aqui no crescimento do canal. Beleza? Vamos nessa! O que diferencia aqueles investidores que ganham dinheiro e de fato ficam ricos e aqueles que não conseguem ganhar dinheiro, é o momento que eles entram e o momento que eles saem do mercado. Muito provavelmente isso não é nenhuma novidade pra você. Mas eu quero te explicar no detalhe aqui pra que você não seja aquelas 80% ou 90% das pessoas que perdem dinheiro no mercado. Vou te explicar no detalhe aqui esses momentos e o porquê que em alguns momentos é melhor você ficar calmo, simplesmente agir ali com a cabeça e não com o coração pra continuar ganhando dinheiro. O mercado de criptomoedas vive momentos cíclicos. Como é assim? As coisas se repetem, elas vão se repetindo de tempos em tempos. Da mesma forma que funcionava isso lá na Bolsa de Valores há muitos anos, funcionava ou não, funciona, também acontece aqui no mercado de criptomoedas. Que é o quê? Você olha pro passado e você consegue, de certa forma, imaginar o que vem pro futuro. Quando a gente fala de criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que ele tiza o norte de todas as outras criptomoedas, ele cria os caminhos, o Bitcoin, ele é uma moeda deflacionária e o mercado de criptomoedas, ele vem pra ser um mercado deflacionário. Isso significa que elas são feitas, na sua grande maioria, tem moedas que não são assim, tá? Elas são feitas pra estar sempre crescendo o valor. Só que sempre crescendo o valor não significa uma linha reta pra Lua, como a gente geralmente fala. Essa linha pode ter as suas turbulências, elas podem cair muito em determinados períodos, mas esses períodos cíclicos que a gente vê, a gente vê sempre que ela sai de um ponto A, ela sobe, ela desce, às vezes ela sobe muito, às vezes ela desce muito, mas quando a gente analisa no ponto B, num espaço de tempo, o ponto B tá sempre acima do ponto A. Obviamente, se você tiver bons projetos, né? A gente não tá falando aqui em golpes, em projetos ruins. Mas no top 20, até no top 50, da CoinMarketCap, por exemplo, a gente vê muito claro esse movimento. E aí, dentre esse caminho de sair do ponto A aqui embaixo pra chegar no ponto B, existe um mar de oportunidades. Por exemplo, day trade, swing trade, é o momento certo de entrar, acumular capital, enfim. Mas o que você precisa saber aqui? Você tem que saber pra que você tá entrando nesse mercado. Você tá entrando nesse mercado pra ganhar dinheiro no curto, no médio ou no longo prazo. Eu já falei disso aqui em outro vídeo. Uma vez definindo isso, você tem que saber que se você tá nesse mercado, e eu te aconselho que você tenha estratégias pros três níveis de tempo aí, você tem que saber que você nem toda vez você vai ganhar nesse mercado. E quando você não estiver ganhando, e é aí que entra o segredo das pessoas que ganham dinheiro, quando elas não estão ganhando dinheiro, elas não executam as suas vendas. Esse é um grande detalhe. Vamos pra parte prática aqui. Bitcoin saiu lá de 4 mil dólares, bateu 60 mil dólares. Se eu tivesse vendido lá nos 60 mil dólares, eu teria tido um ótimo lucro, concorda? Só que ele voltou a cair e bateu 30 mil dólares. Ou seja, quem comprou em 60 mil dólares, tá tendo um prejuízo de 50% quando ele bateu 30 mil dólares. E aí vem três opções aqui. Você pode comprar, você pode vender, ou você pode não fazer nada. Aí vamos pegar aqui o que o investidor amador faria e o que o investidor profissional faria. O investidor amador, ele iria vender o Bitcoin desses 30 mil dólares e ia pensar assim, nossa, eu vou vender aqui antes que eu perca ainda mais, já perdi 50%. Dessa forma você assumiria o seu prejuízo de 50% e aí quando o mercado voltasse a crescer, esse investidor amador vai lá e compra de novo, por exemplo, em 45 mil dólares. E aí o Bitcoin pode voltar a cair e bater 35% e esse investidor amador vai vender e aí o capital dele, a banca dele vai só diminuindo, o prejuízo vai só aumentando até que ele chega num momento que ele fala assim, ó, o mercado não é pra mim, isso não dá certo, só perdi dinheiro e sai do mercado. Só que o investidor profissional, ele não faz assim, aquela pessoa que estuda, o que ele percebe? Ele descobre onde são os pontos de resistência. O Bitcoin, ele tem um ponto de resistência muito claro nos 30 mil dólares. Então se ele tem um ponto de resistência nos 30 mil, eu sei que dificilmente ele vai cair abaixo dos 30 mil. Só que ainda assim eu tenho que saber que ele pode cair abaixo dos 30 mil. Então o que eu faço? Se eu comprei a 60 mil, se ele está em 30, o que eu tenho que fazer agora? Ou eu não vou fazer nada, espero ele voltar para os 60 e aí quando ele bater, por exemplo, 90 mil, eu vou estar ganhando 50% dos 60 para os 90. Ou então se eu tiver dinheiro e o ideal é que você esteja sempre fazendo novos e novos investimentos, torne isso uma regularidade na sua vida. Pegue um percentual das suas receitas, 5%, 10% e invista esse dinheiro mês a mês. É muito mais fácil você investir um pouquinho todo mês, para lá na frente você ter um montante grande. E aí se você tem esse dinheiro para investir, você comprou o Bitcoin a 60 mil. E aí eu estou falando Bitcoin, mas serve para qualquer moeda. Se você comprou o Bitcoin a 60 mil, ele está em 30, você compra mais Bitcoin. Você vai ter um Bitcoin médio de 45 mil dólares, concorda? Quando ele bater aqueles mesmos 90 do nosso exemplo aqui, ao invés de 50%, você vai estar lucrando 100%. É aí que os grandes investidores ganham. Ele comprou a 60, ele comprou a 30, teve um valor médio de 45, quando ele bateu 90, ele fez 100% de lucro. E aí isso pode se tornar muito maior. E também, nos momentos de queda, você pode comprar ainda mais. Você comprou a 60, ele caiu. Comprou a 30, ele caiu. Comprou a 20, comprou a 15. Quando ele bateu os 90, olha o tanto de lucro que você teve. É exatamente assim que os grandes investidores operam. É isso que vai diferenciar quem ganha dinheiro de quem não ganha dinheiro. Se você tem aí na sua carteira as moedas que você acredita, nos projetos que você acredita, esses projetos estão em queda, as opções de um investidor profissional é esperar ou comprar mais. Então você vai avaliar, não é se o mercado nesse momento está ruim, não é quanto você vai perder de dinheiro. O que você tem que avaliar é, são bons projetos que eu quero acreditar, que eu posso, que eu vejo que uma oportunidade ganha ainda mais dinheiro, então eu vou comprar mais. Ah, é um projeto que eu não sei se esse projeto vai ser tão bom assim, então eu vou aguardar e aguardar para um próximo momento para eu poder realizar pelo menos aquele dinheiro que eu investi. Mas aí você também compra um monte de projeto ruim aí. Esses projetos ruins, de fato você tem que sair deles, pegar esse capital que está num projeto ruim e investir num outro projeto bom. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu perdi 50%. Pega metade desse projeto e investe no Bitcoin, por exemplo, que você sabe que ele vai voltar. Ah, ele vai voltar porque ele é uma moeda deflacionária. Ciclicamente, historicamente, a gente olha para trás, ele fez esse movimento por várias e várias vezes, tá? E aí quando o Bitcoin voltar você ganha dinheiro, e se essa moeda do projeto ruim que você entrou, se ele crescer lá na frente, você também ganha dinheiro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e principalmente, me conta aqui a situação que você está para eu te ajudar a ganhar dinheiro. Quando o mercado cai, sai um monte de gente. Quando o mercado volta a subir, começa a sair na mídia, essas pessoas voltam. E quando essas pessoas voltam, elas voltam exatamente lá na crista da onda, lá quando o mercado vai corrigir novamente. E aí vira um movimento cíclico também dos perdedores, tá? Não sejam esses perdedores. Tamo junto, um abraço.